Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Hoje o vídeo é pra você que quer fazer o easter egg do estádio, porém não tem aquele amiguinho pra te ajudar no modo dos solos, trios, suzaki, seja lá o que for. Ou você simplesmente tá sozinho querendo fazer esse easter egg e seus amigos não querem fazer, tá? Isso aqui é pra você, pra tentar te ajudar um pouco. E pra você também que não sabe como que faz o easter egg, tá? Vamos lá, o que você precisa saber primeiramente? Primeiro, no modo solo não tem como você fazer. Pelo menos na minha experiência, que eu tentei sábado o dia inteiro, eu não consegui encontrar mais de um cartão ou um cartão em uma porta aberta. Eu não consegui encontrar de forma alguma. Pode ser que alguém tenha pegado o segundo cartão e vazado do estádio, não sei. Só sei que na minha experiência não é possível fazer no modo solo o easter egg, tá? Então, se você conseguiu, se você tá assistindo esse vídeo e você conseguiu achar mais de um cartão no modo solo, beleza. Jóia pra você, me corrija no comentário, por favor, porque eu mesmo não consegui encontrar. Não estou falando que é impossível, mas a minha experiência não é possível. Segundo, você pode tentar fazer isso aqui no modo saque, você vai ter respondes infinitos, ou você pode fazer no modo duos. No modo saque, eu só recomendo se você tiver tendências suicidas ou se você for um Nine Next da vida, porque caso contrário, você vai só morrer, né? Nine Next é um... não é desse mundo, né? Enfim, é... e você pode fazer também no modo duos. O modo duos é o que eu recomendo pra você, porque é mais fácil você enfrentar uma equipe de dois do que uma equipe de três ou quatro, né? Então, bora lá. O que você vai precisar pra fazer o easter egg? Primeiramente, você vai precisar de um papel, uma folha em branco, né? Isso é importante. E você vai precisar também de uma caneta ou um lápis, sua preferência. Eu recomendo uma caneta que... A próxima coisa que você vai precisar são estes três símbolos que estão aparecendo aqui na tela no momento. Você vai precisar pegar eles e transformar eles numa letra do alfabeto que seja compreensível para você. Pra mim, que falo inglês e a maioria do povo que fez o easter egg, nós utilizamos as letras H pra house, que é a primeira cifra. N pra nariz, de nose, que é a segunda cifra. E C pra Chinese, chinês, que é a terceira cifra que parece uma letra em chinês. Mas você pode usar o que você quiser. A letra que você quiser. Por exemplo, se você quiser, em vez de chamar de house, então no caso H, você pode chamar de torre. Primeiro, que também parece uma torre. Ou um triângulo. Você pode usar T, N e C. No meu caso, eu utilizei as letras H, N e C pra decifrar o código. Certo? E você também vai precisar de uma leve noção de onde os cartões nascem, aparecem. E você vai definitivamente precisar saber onde fica cada sala de servidor. Pra você não ficar zanzando pelo mapa, perdendo tempo. Eu vou colocar aqui um mapa do estádio, pra você ver aqui. Esse aqui é onde você vai encontrar as salas dos servidores. Então, essa aqui é a primeira porta. Então, no segundo piso do estacionamento. E o segundo vai ser bem aqui. Beleza? Essa aqui é a segunda... A segunda porta que você pode entrar. Você sobe aqui. E o último é bem aqui em cima. Certo? Depois que você abriu esse aqui, a próxima... Depois que você pegou os dois códigos... Você vai ter que vir para a sala do easter egg, que é bem aqui na frente. Você vem aqui... Parararará... Coloca o código... Pá, 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 pá. E você entra e seja feliz. Os cartões, eles são aleatórios. De certa forma. No modo Duos, ele aparece mais no segundo andar. E, às vezes, nesse lixo onde eu encontrei o segundo. E também ele aparece no subsolo. Beleza? Mas é aleatório. Então, não tem como você saber exatamente onde vai cair. Depois, então, de você achar o cartão, você vai para o respectivo lugar. No caso, estacionamento. No bar ou lá na sala executiva, no segundo andar. E lá você vai pegar o código que vai aparecer no computador. E, no meu caso, foi esse aqui que está aparecendo na tela. E você vai anotar ele no papel. Depois que você anotou o primeiro código, você vai atrás da segunda chave, se você não tiver encontrado ela ainda. Se você encontrou, vai para o próximo local. Para mim, foi a sala executiva, no segundo andar. Se você não tiver encontrado a chave em lugar nenhum, depois você ter que pegar a primeira, você pode ir para as salas e descobrir se alguém já passou por lá. Porque, às vezes, a pessoa faz igual eu. Entra na sala sem abrir as caixas e pega o código e depois vaza em busca da segunda chave. Então, você pode, custa nada você verificar as portas novamente. Beleza? Você entrou, pegou o código, anotou. Aí, nós vamos lá para a porta principal do Easter Egg, que é a sala de reuniões. Agora, se você realmente estiver fazendo isso solo, sozinho, sem a ajuda de mais ninguém, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai se esconder em um lugar seguro. Por preferência, eu esconderia deitado atrás. Tem um conjunto de cadeiras poltronas com uma mesinha de café no meio. Deita atrás delas, que ficou bem na esquina. Deita atrás delas, que lá você vai ficar bem escondido. O que você vai fazer? Você vai pegar os dois códigos, o primeiro e o segundo. Você vai escrever elas um em cima do outro. Colocar bem assim. Um em cima do outro. E você vai substituir as letras pelos números. Igual está acontecendo, igual eu fiz aqui na tela para vocês. Dessa forma, se você tiver sorte igual eu, mais uma vez, foi muita sorte. Você vai encontrar, vai perceber que só tem um número faltando. O meu, no caso, foi 500480C8. Quando você chegar, então, na porta da sala de reuniões, onde está o easter egg mesmo, você vai pegar esse código, você vai inserir ele e você vai trocar a letra C. No meu caso, eu vou trocar a letra C pelos números em sequência. Então, a gente vai fazer um brute force. É um hackeamento brute force que a gente chama. O que significa? Eu vou pegar, colocar a sequência de números. 50048... Já esqueci de novo. 50048018. Aí, eu vou colocar 4802838. Até eu chegar no número correto. Tente não fazer igual eu. Tente prestar atenção no que você está fazendo. Você vai estar com a adrenalina alta, porque vai ter gente te perseguindo, com certeza. E anote corretamente o código. Eu estava colocando 50048, o número 4, em vez de 8, no final. Por algum motivo, meu cérebro deu tilt. Eu coloquei 4, em vez de 8. E eu demorei mais tempo do que necessário. E eu tive muita sorte nessa partida, porque não tinha ninguém me perseguindo. Eu acho que o povo ainda estava procurando as chaves. Então, eu tive muita sorte. Mas eu gastei muito tempo colocando a senha errada. Então, é isso. Depois que você abriu, você vai achar essa sala linda, cheia de maravilhas. E informação, fotos e tal. E em cima da mesa, as duas armas. Beleza? E é isso aí. É um easter egg muito simples. Porém, chato de fazer. Ainda mais quando tem muita gente fazendo. Mas é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece de deixar aquela curtida. Se inscreva, caso você não seja inscrito. Fique ligado que dia 14 vai ter atualização sobre o novo Call of Duty. Vou ver se eu consigo fazer a transmissão ao vivo a respeito disso também. Acho que vai ser lançado às 4 horas da tarde aqui no Brasil. Meio dia lá nos Estados Unidos. E é isso. Fique ligado aí que a gente vai ter mais informações aí pra frente sobre os easter eggs. Eu não sei se o lançamento do novo Call of Duty, se ele vai ter alguma coisa a ver com o easter egg do Warzone no momento. Mas a gente vai descobrir junto. Então, fique ligado. E é isso aí. A gente se vê. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí